Oi família linda, olha só, hoje eu trouxe aqui o porta taleres que eu prometi no último vídeo, né? Tá aqui o nosso porta taleres, muito bonito, um charme pra compor a nossa mesa de ano novo é muito simples, ó, ele é... com tecidinho ele é bem simples de fazer, bem rápido, tá? ele deve fazer pra decorar nossa casa e pra vender também, não sai tão caro porque usa menos material aqui nós usamos o tecido Belize da Dôler e vamos lá então, vamos orar Senhor, em nome de Jesus te pedimos que abençoe esse ano que está por começar e que nós possamos sempre estar com o nosso coração conectados a Ti, Senhor em nome de Jesus, amém bora lá pra nossa aula, gurias então vamos lá pra fazer aqui o nosso porta taleres, já cortei todos os meus essa partecinha até já comecei a primeira etapa vamos lá então nós vamos precisar aqui, ó, de um retângulo de 21 por 10,5, tá? e outro de 16 por 10,5 esse vai ser bem simples pra ser uma peça econômica, então nós não vamos fazer duplo eu já ensinei um aqui duplo, né? esse aqui vai ensinar simples pra ser mais econômico e o telefone sempre balança hoje tem um ventinho aqui consegui parar ele agora nessa primeira etapa nós vamos pegar e colocar o viés aqui, ó o jeitinho que eu já ensinei aqui como colocar viés, né? tem vários vídeos é só procurar costuramos no avesso assim e depois vamos virar, tá bom? vamos fazer essa etapa e eu já volto prontinho já coloquei o viés aqui os dois ladinhos, tudo bonitinho agora nós vamos pegar essa parte maior com o direito pra cima vamos colocar aqui o direito dele e vamos colocar essa partezinha aqui vamos alfinetar bem parelhinho, né? bem alfinetadinho e vamos passar uma costura de segurança descolocar o viés pra ele não desencontrar vamos fazer isso alfinetamos colocamos a costura de segurança, né? vem aqui assim aqui e aqui, tá? eu já volto já fiz a costurinha de segurança agora eu vou colocar o viés vocês podem escolher colocar o viés com o cantinho mitrado ou botar daquela forma que põe um lado depois faz a dobrinha coloca o outro por cima, tá? eu vou fazer com o canto mitrado pra ficar bem bonitinho né? como vai pra mesa, assim mas tem vídeo aqui no canal que ensina de forma simples sem fazer o canto mitrado pra quem ainda não não tem prática não domina não conseguiu fazer com os vídeos que eu já ensinei a fazer, tá? agora eu vou colocar e já volto aqui prontinho tá aqui nosso porta taleres como eu mostrei pra vocês ó, falei, né? ele é atrás ele não fica com tecidinho duplo fica parecendo o avesso por isso que tem que trabalhar um tecido firme como esse aqui é o Belize ele é da Adoler então ficou muito bonitinho, né? vamos colocar nossas taleres aqui Jesus ama cada uma de vocês família linda um ano novo maravilhoso incrível cheio do amor de Jesus um ano novo